O Hélio Peregrino tá lá também, e Rabel. Agora, como é que vai ficar o tempo? Como é que vai ficar o tempo aí, Rabel? Olha, Ademir, antes de falar como fica o tempo, vamos falar dessa última madrugada, porque das quatro cidades mais frias do Brasil, três são aqui da nossa região, viu? Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, Caldas, Monte Verde e Maria da Fé foram as cidades mais frias, onde o frio reinou absoluto durante a última madrugada. Caldas só não foi mais frio do que uma cidade do Paraná, mas Caldas registrou 5,9 graus, Monte Verde 6,1 e Maria da Fé 6,4 graus. Diferente da madrugada, a tarde deve ser de calor intenso. Uma onda de calor deve tomar conta nos próximos dias, como o Sander disse aqui da nossa região. Isso é um alerta importantíssimo, Ademir. Pra você ter uma ideia, hoje em Varginha, os termômetros vão chegar aos 30 graus. Amanhã, 32, quinta-feira, 34 e na sexta-feira, 35 graus aqui em Varginha. Olha, eu vou te dizer uma coisa, nesse ano eu não lembro da gente anunciar 35 graus aqui na nossa cidade, viu? Na sua tela, imagens ao vivo do centro de Varginha, meio-dia e sete, está fazendo agora 21 graus e essa temperatura vai subir e vai subir muito nas próximas horas, viu, Ademir? Então, você está informando aí, porque domingo passado você falou que ia fazer frio, ou melhor, você falou que ia fazer calor. Verdade. O calça larga não fez quentão lá no forró. Verdade. Ele não fez quentão, aí fez frio. Verdade. Então, final de semana, ele não precisa fazer quentão, então. Olha, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, no sábado, vai fazer 30 graus. No sábado, na sexta e sábado, tem a probabilidade de chuva em pontos isolados. Agora, Ademir, me chama muita atenção, e é um alerta importante, amanhã a umidade relativa do ar pode chegar a 10% aqui em Varginha. O correto aí, o tolerável, seria de 70%. Então, 10% se iguala à temperatura de um deserto, por exemplo. Então, precisar aí, é preciso todo mundo se hidrate, garrafinha de água, porque vamos viver esses próximos dias com muito calor, segundo o Imet, viu, Ademir? Muito bem. Ok, está tranquilo agora, então. É o meu amigo Júlio César, que eu conheci lá em Três Pontas, e o Nicolas, lá na Fazenda Furtados, lá na Fazenda, está tranquilo. Tem franca aí.